em Manaus. Manaus vai sediar Seminário Internacional de Direito Militar e Direitos Humanos. Caso de dengue e zica reduziram no Amazonas. Manaus e Cuiabá lideram ranking de obesidade no país. Na Assembleia empresário nega denúncia de irregularidades em contratos com o assedor. Ela toda reforma da previdência confirma mudanças em parecer para evitar retorno a câmara. Senado aprova projeto que altera lei geral de telecomunicação. Bolsonaro descarta a recriação da CPMF e aumento de tributos. Árabes chamam plano de premia israelense de anexar territórios na Cisjordânia de crime internacional. Mega Sena volta acumular e pode pagar cem milhões no próximo sorteio. Atlético derrota o internacional e joga por empate na Copa do Brasil. Morre homem baleado em banca de churrasco. Em dois acidentes motociclistas morrem em colisão com Carlos no Nova Cidade e no Dom Pedro. O Jornal da Manhã começa agora. Cinco horas e quarenta e sete minutos. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM em Itacoatiara. Rádio Web mais top no Careiro. Rádio FM Nova Beruri em Beruri. Alternativa em Alvarãs. O Iuna em Boa Vista do Rambos. Nova FM Nova Olinda do Norte. Rio Madeira de Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Nova Luz FM em Canotão. Vale do Rio Madeira em Humaitá. Anamã FM de Anamã. Marã FM em Marã. Cabocla FM de Alta Alça. Urucará FM em Urucará. Comunitária de Urucurituba. Açaí FM em Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM em Urucurituba. Opanho e você em Boca do Acre. Tucularé e Anuri FM em Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM Nova Lipona. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi Distrito de Sampaio em Altar. Cinco horas e quarenta e oito minutos. Se é machete. Se é machete. Você ouve aqui. Jornal da Manhã. Rádio Difusora. Previsão do tempo. Manaus viveu uma quarta-feira de muito calor com os termômetros esbarrando nos trinta e oito graus com sensação térmica de quarenta. O Instituto Nacional de Meteorologia diz que o dia fica parcialmente nublado e com temperatura alta trinta e cinco graus. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climático do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala que a probabilidade de chover de vinte por cento e que a temperatura máxima será de trinta e sete graus Celsius. O Climatempo está prevendo dez milímetros de chuva com probabilidade de oitenta por cento. A madrugada termina com vinte e seis graus de temperatura e sessenta por cento de umidade no ar. Os ventos estão calmos com onze quilômetros hora de velocidade. É quinta-feira, doze de setembro. Duzentos e cinquenta e cinco dias do ano e faltam cento e dez para acabar dois mil e dezenove. Dia de São Guido. Também é o dia da seresta e o dia nacional da recriação. O Rio Negro baixou mais quinze centímetros de seu nível em relação ao mar e estava ontem vinte e cinco metros e vinte e um centímetros. A vazante já chega a quatro metros e vinte e um centímetros. Um grande fluxo de passageiros, o aeroporto Eduardo Gomes está aberto para pousos e decolagem. Datas e fatos. Registros da história. Mil quinhentos e dois Cristóvão Colombo em sua quarta e última viagem chega na costa da atual Nicarágua. Mil novecentos e sessenta e dois o presidente John Fitzgerald Kennedy faz o discurso nós escolhemos ir para a lua na universidade. Mil novecentos e setenta e um o ministro da defesa chinês Lin Piao morre em um acidente de avião em uma Mongólia segundo fontes oficiais. Mil novecentos e oitenta e um inaugurado o memorial JK em Brasília. Mil novecentos e oitenta e oito furacão Gilbert levanta a Jamaica. Ela se ele se volta para a península de Yucatán no México dois dias depois causando cerca de cinco bilhões de dólares em danos. Dois mil e três as Nações Unidas suspendem as sanções contra a Líbia depois que o país concordou em aceitar a responsabilidade e recompensar as famílias das vítimas no atentado de mil novecentos e oitenta e oitenta e oito contra o o voo cento e três da Pan-América. Agora cinco horas e cinquenta minutos. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia ao Sonopasta Itamar Jardina. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas realizou nesta quarta-feira a operação Tacógrafo Seguro na rodovia Manuel Urbano AM setenta que liga Manaus as cidades de Iranduba e Manacapuru e também na barreira policial da M dez a Manaus e da Coatiara. Ao todo foram fiscalizados quatrocentos instrumentos destes quarenta e dois estavam irregulares por estarem com o certificado de verificação do cronotacógrafo vencido em desacordo com a portaria número duzentos e um barra dois mil e quatro do Inmetro e pelo veículo não conter o risco dentro do instrumento. O Jornal da Manhã já vai às ruas da cidade com as primeiras informações do repórter Alberto Pelegrini. Bom dia. Bom dia, bom dia Paulo Guerra, bom dia, ouvinte do Jornal da Manhã. Pelegrini, transporte coletivo na cidade e funcionando sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo, tudo tranquilo, conforme a tua orientação, já estivemos aí nas principais garagens do transporte coletivo e verificamos, Paulo, uma movimentação bem tranquila e tudo dentro da normalidade nas principais empresas como a União Caxacavel e a Global. Pelegrini e a movimentação nas nossas ruas e avenidas neste fim de madrugada e início de manhã. Então, Paulo, já começa a ficar agitado, né? Muita gente já começa a deixar as casas e principalmente os alunos para procurar eh o transporte coletivo, outros também vão de carro particular e a movimentação da Avenida Noel Nútuos é grande, Paulo, a principal da maior zona da cidade que é a Cidade Nova e a Avenida Noel Nútuos são movimentação bem intensa nesse momento, principalmente no cruzamento com a Timbídez e daí posteriormente a Avenida Mais Teixeira em direção ao centro já tem uma movimentação bem agitada, o terminal cinco já tem também uma movimentação bem eh concorrida principalmente por parte de alunos. Pelegrini eh através do aplicativo humano ouvintes eh perguntam o que está acontecendo com a energia elétrica, a zona leste de ontem sofreu falta de energia também conhecida como luz é durante eh várias horas e também aconteceu na área do bairro do Japim, no junto a Tílio Andriaza Peregrini, os moradores estão reclamando, simplesmente não tem água ali no conjunto há quatro dias, Peregrini, é bem verdade que o rio está seco. Tá, Paulo, mas não é pra faltar quatro dias água, né? Ah, o Paulo, muita, muita gente reclamando realmente da energia, tive a oportunidade de passar a noite por algumas ruas, como a Avenida Itaúba, a própria pista da Raquete no bairro eh Nova Vitória, completamente sem energia ontem, parte do bairro Grande Vitória, parte do bairro Zumbi dos Palmares, São José e outros bairros adjacentes, a zona leste sofreu muito ontem com a falta de energia e pra zona sul também não foi diferente, né Paulo? Como você bem colocou, o morador de uma filha Andriaza sem água, outros sem luz, situação realmente muito complicada no dia de ontem. Ainda bem que faz frio em Manaus, né? Peregrini falta água e falta luz, as pessoas aguentam bem porque a temperatura é amena. Pois é, né Paulo, né? Pode a gente colocar ironicamente dessa forma, mas os moradores sofreram, sofreram muito, estão sofrendo com a falta d'água no Atílio Andriaza. Agora o que se observa, Peregrini, em meias queimadas, o fumacê até que não chegou tanto aqui em Manaus, né? Pois é, Paulo, né? Em algumas áreas isoladas sim, como por exemplo, Paulo de Bairros Nova Vitória, Grande Vitória, Cidade do Leste, Furaco Equara e o Colônia Antônio Aleixo, pra, assim, só lembrando rapidamente, estão sofrendo muito sim, com a questão da queimada, Paulo, da queimada de vegetação. Tem uma área no bairro Grande Vitória, tem uma área muito grande, conhecida como Buracão, já tem um incêndio no Buracão há três dias, só se chama o Corpo de Bombeiros e até agora nada. É fumaçando direto, as pessoas reclamando muito, sofrendo muito com a fumaça. atenção, Corpo de Bombeiros, é no Buracão, entre o bairro Nova Vitória e Grande Vitória, a população reclamando bastante, Paulo. Na área central da cidade, todos os anos se observa essa névoa seca, provocada pela fumaça. E esse ano a gente também não tem observado aqui nessa área, pelo menos eh esse esse fumaça, essa essa fumaça que tanto prejudica as pessoas peregrine. Mas. O que prejudicou bastante, Paulo, também como a gente observava aí, né? Aquelas queimadas lá do Ianduba, que tinha aquela queimada de vegetação, principalmente naquela via, Paulo, que liga a ponte até a M-070, né? Teve muita queimada ali e um incêndio gigantesco que houve também de vários, vários dias lá no bairro Colônia Antônio Aleixo, naquela área de invasão, aquela invasão tava nascendo e essa época no ano passado, estavam tocando fogo lá na área e o bombeiro não tinha acesso ao local, era um negócio muito complicado em relação ao fumaça. Esse ano a invasão continua lá, mas já não tem mais a questão da queimada. Pois é, Pelegrini, não se pode proibir também a venda de fósforos e isqueiros, não é? Pois é. Pelegrini e acidentes em gomendo motocicletas, pelo menos duas pessoas morreram nas últimas horas. Então, né, Paulo? Muita gente morrendo aí em relação a motocicleta, eh, nosso destaque de ontem, eh, no Jornal da Manhã, nesse mesmo horário, nós já colocávamos uma morte de um motoqueiro e hoje não é diferente, dessa vez com dois registros, um lá do Dom Pedro, quando o motoqueiro acabou batendo na traseira de um Honda City, né? O Honda City vinha na sua faixa, vinha tranquilo, quando o motoqueiro em alta velocidade bateu na traseira do carro e o motoqueiro acabou morrendo. Outro que morreu também foi na Avenida Margarita, aí já foi o uma batida entre uma moto e uma caçamba e o motoqueiro também morreu. Pelegrini, um homem que estava internado já alguns dias, ele foi baleado, ele é ajudante de churrasqueiro, ele estava na banca, de repente, ele foi baleado, foi levado para o hospital e morreu aonde, peregrino. Mas eu lembro de um socorro já ouço, Paulo Guerra, ele morreu devido a essa palha que morreu lá no bairro Nova Esperança, quando o homem havia ajudado e chegaram para tirar o ajudante da banca, acertaram o ajudante da banca e acertaram também o dono da banca de churrasco, Paulo que estava internado e morreu ele estava internado, estava lutando aí contra a morte, Paulo mas ele fez a gravidade do ferimento que morreu já na madrugada de hoje. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e conta tudo o que aconteceu nas últimas horas, bom trabalho pra você. Muito bem, Paulo, deixando um abraço especial pra toda a turma do Instituto Médico Legal, pessoal que tá trabalhando na Padiola, está no Carro Tumba, a Elisângela na Permanente, junto com o Jefferson também, a moçada toda do IML, Paulo Guerra, tem tudo está morto no IML, as pessoas que trabalham lá naquele instituto estão ouvindo o Jornal da Manhã nesse momento. Paulo Guerra. Cinco horas e cinquenta e sete minutos em Manaus, vai acontecer hoje às dezoito horas na Catedral Metropolitana de Manaus, o lançamento do livro Primeiras Crônicas do Acevespo Metropolitano de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. A programação de hoje no Teatro Amazonas. A série Guaraná dezesseis inicia com o conceito Sinfonia Doméstica, executado pela Amazonas pela Mônica, subregência de Luiz Fernando Malheiro. Com duração de uma hora e trinta minutos, reunirá obras de Wolfgang Amadeus Mozart e Richard Strauss. A classificação é livre, a entrada é com doação de um brinquedo para a campanha, doem o brinquedo e ganhe sorrisos. O comitê gestor de prevenção ao suicídio realiza nesta quinta e sexta-feira a oficina que qualifica profissionais para identificar os casos de automutilação, de tentativa de suicídio e de suicídio com palestrantes de Brasília, Florianópolis e Fortaleza no centro de educação tecnológica do Amazonas a partir das oito horas e trinta minutos. A oficina é destinada a profissionais do setor de saúde, assistência, justiça, segurança, educação, movimentos sociais indígenas e não indígenas. O programa de proteção e orientação o consumidor lançou nesta quarta-feira a campanha online de negociação de dívidas por meio da plataforma consumidor ponto gov ponto BR. Serviço público que permite a interlocução direta entre consumidores e empresas para solução de conflitos de consumo. Na alcance também aconteceu a doação de exemplares do código de proteção e defesa do consumidor que completou vinte e nove anos só. Quem retransmite o Jornal da Manhã, o Web Rádio, circuito FM, show dos bairros e alternativa da Assembleia de Deus em Altazes. Quais seis irmãos no porto de São Raimundo? Voz da Assembleia de Deus no Caldeirão. Voz da Liberdade, Vira Manaus, Boa Vista do Rã. Voz Aliaú. Voz Cabocla, Vira Rica de Caviana. Rádio Voz de Canutama. Beruri, Josipão em Beruri. Rádio Web, mais top no Careiro. Voz Web Rádio em Mal Waze. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitário da colônia Antônio Aleixo. Portal em Amundá ponto Web Rádio. Comunitário Nossa Senhora do Carmo na Vira do Jacarei. Voz da Viga Lago do Limão. Cultura no repartimento Doutor Iuguer. Pegue Bom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Pós do Coromão, distrito de Borba. Cinco horas e cinquenta e nove minutos. O tempo é bom em Manaus a temperatura de vinte e seis graus. O Cará promove campanha voltada para o meio ambiente que tem os detalhes é Valdino Castro. Bom dia Paulo e ouvinte do Jornal da Manhã. Em virtude de inúmeras queimadas em nossa cidade, a Secretaria do Meio Ambiente, Serviços Urbanos, Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas e Ipan, desenvolve projetos voltados à preservação ambiental, sendo que um dos problemas principais é o excesso de fumaça na cidade. A ação também se estende à preservação de lagos e garapés. A campanha visa combater a prática de crimes e infrações administrativas no meio ambiente. O secretário da SEMA, Urucará, Sandro Batalha, faz um pedido para a população para não fazer nenhum tipo de queimada ou qualquer outro resíduo tóxico e venha prejudicar o sistema respeitatório da população e afirma qualquer desrespeito e ocorrência de infração será apurada e tomada a desvida as devidas providências. Preservar o bem ambiente é responsabilidade de todos nós. Valdino Castro informou de Urucará para o Jornal da Manhã. Seis horas quatro minutos Manaus e Cuiabá são as capitais brasileiras com maior índice de obesidade do país. Vinte e três por cento da população adulta segundo pesquisa do Ministério da Saúde realizada em dois mil e dezoito. O Rio de Janeiro vem logo atrás com vinte e dois vírgula quatro por cento. As três capitais com os menores índices são Luiz do Maranhão quinze vírgula sete Curitiba no Paraná dezesseis e Palmas do Tocantins dezesseis vírgula três por cento. O excesso de peso é um problema de saúde cada vez mais comum no Brasil. A pesquisa mostra que o índice médio de obesidade no país é de dezenove vírgula oito por cento maior patamar nos últimos treze anos. O percentual é ainda mais preocupante quando se considera o número de adultos com sobrepeso incluindo obeso. A média nacional chega a cinquenta e cinco vírgula sete por cento segundo a pesquisa. Em julho de dois mil e dezenove o volume de vendas do varejo amazonense caiu um vírgula nove por cento frente a junho na série com ajuste sazonal após crescimento de seis e meio por cento em junho. Contrário a isso na comparação com julho de dois mil e dezoito o comércio varejista no Amazonas cresceu dezessete vírgula nove por cento no mesmo mês. No acumulado do ano o setor apresentou crescimento de cinco vírgula um por cento significando uma recuperação desse indicador nos últimos dois meses. Já no acumulado dos últimos doze meses o indicador alcançou três vírgula oito por cento. Os funcionários dos Correios do Amazonas entraram em greve geral por tempo indeterminado em conjunto a outros trinta e seis sindicatos do país. A greve foi decretada na noite da estratégia-feira em assembleias realizadas em diferentes estados do país. A categoria reivindica reajuste salarial com reposição da inflação. A Fundação de Vigilância em Saúde e FBS vinculada à Secretaria de Estado de Saúde Suzão informa que as doses extras de vacina tripla se virão enviadas ao Amazonas pelo Ministério da Saúde já estão disponíveis aos municípios para o reforço na vacinação contra o sarampo. As quarenta e duas mil seiscentos e oitenta e sete doses recebidas pelo estado começaram a ser retiradas pelos municípios nesta semana na coordenação do programa estadual de imunização na sede da secretaria. A meta é que os municípios iniciem na próxima segunda-feira dia dezesseis de setembro intensificação da cobertura vacinal em criança de seis meses a menores de um ano. De acordo com a diretora presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto, o reforço da vacinação visa evitar um novo surto da doença no estado como o que ocorreu no ano passado. A gente, nós precisamos vacilar nossas crianças, crianças em menores de um ano de idade, a partir de seis meses até onze meses e vinte e nove dias, devem tomar a vacina. Quando elas completarem um ano, reiniciar exatamente o calendário básico de vacinação, com a primeira vez com vacina tripla, se virão e a cincuadora aos quinze meses com vacina tetravalente. Precisamos, sim, vacilar nossas crianças, nossa cobertura vacinal está seis horas e sete minutos em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou nesta quarta-feira o boletim epidemiológico das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti até agosto deste ano. Segundo os dados, as duas doenças transmitidas pelo mosquito dengue e zika estão em queda no estado, mas chikungunya apresentou aumento. Até agosto de dois mil e dezenove houve redução de setenta e cinco por cento nas notificações de zika com cento e cinco casos esse ano contra quatrocentos e vinte e cinco no mesmo período de dois mil e dezoito. A dengue reduziu dezoito por cento com dois mil novecentos e cinquenta e sete casos notificados em dois mil e dezenove e três mil seiscentos e sete em dois mil e dezoito. A febre chikungunya aumentou dezessete por cento. Foram cento e setenta e nove casos em dois mil e nove contra cento e cinquenta e duas notificações no ano passado. Temos informações agora lá de Manacapuru, José Alberto Zegdegui. Muito bem, Paulo Guerra. Quarto festival de banda chonfaia de Manacapuru, nesta quinta-feira e sexta, a partir das dezessete horas, na Arena do Parque do Engar, acontece o quarto festival de banda chonfaia, promovido pela prefeitura municipal de Manacapuru, por meio da secretaria de educação do município. O secretário Conde, da educação municipal, fala sobre o grande evento. Na realidade, esse evento começou com nossas bandas farras. Nós resolvemos criar um dia especial para as bandas. O prefeito sugeriu que nós passássemos o evento do Parque do Engar, porque é onde nós fazíamos no Galpão da Finada, não tinha mais condições, o lugar é muito pequeno e você sabe, esses dois últimos anos, nós tivemos o Parque do Engar lotado, né? E esse ano, com uma diferença, no primeiro dia, que é dia doze, a partir das dezessete horas, nós teremos a participação das nossas bandas farras simples e marciais do município de Manacapuru, ou seja, só Manacapuru participando. No dia treze, no mesmo horário, às dezessete horas, nós teremos as bandas marciais do Amazonas. Nós temos bandas de Manaus, nós temos bandas dos municípios que estarão conosco, é um evento de estudante, um evento da educação, da família, e assim, eu convido todos, eu tenho certeza que vai ser uma linda festa e todos irão gostar. O prefeito Beto D'Angelo também enaltece o grande festival. É uma alegria muito grande, uma vez que nós ainda estava como vereador, onde era o coordenador da Seduc na época, nós idealizamos esse projeto, chamamos os gestores da época, fizemos a proposta, fizemos uma apresentação tanto quanto a canhada no galpão da Matizada. Nos anos subsequentes, já com a condição de prefeito, nós demos mais notoriedade, potencializamos mais ainda o evento, dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, foram eventos maravilhosos, onde as famílias estavam presentes, onde tiveram orgulho de ver seus filhos se apresentarem, e no ano de dois mil e dezenove, já agora com a adesão de algumas bandas chanfarra da capital e de alguns municípios aqui próximo do município. Faz com que esse festival se torne cada vez maior, então nós temos a certeza absoluta que teremos uma grande apresentação das bandas chanfarras, dos filhos de Manacapuru, tenham participado, estejam presentes conosco no Parque Nungá, vai ser uma grande apresentação, eu tenho certeza de quem enfim vai querer voltar no ano seguinte. Bem, Paulo, o festival vem crescendo a cada ano que passa e pode lá entrar para o calendário estadual de eventos. De Manacapuru Zeg Deg para o Jornal da Manhã. Seis horas dez minutos em Manaus, quem acompanha o Jornal da Manhã lá em Tapipoca, no Ceará, é o Williams Frank de Freitas. Dados o Departamento de Atendimento ao Paciente da Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, HEMOA, órgão vinculado à Secretaria de Estado de Saúde, aponta que de janeiro a agosto deste ano, no Amazonas, foram registrados trinta e um novos casos de câncer infanto juvenil, ou seja, uma média de um caso por semana. As leucemias e os formas estão entre os tipos de câncer mais comuns na faixa etária de zero a dezoito anos. Essas estatísticas consideram apenas os atendimentos realizados pelo HEMOAM via Sistema Único de Saúde. O Maitá registra número alarmante de tentativa de suicídio. Segundo informações do Centro de Atenção Psicossocial CAPES foram registrados quarenta e cinco casos em maio, trinta e dois em junho e quarenta e dois casos de tentativa de suicídio no mês de julho. Esses números foram considerados muito elevados pelo deputado CAP Maciel que solicitou ajuda dos órgãos competentes. Durante a audiência na Câmara dos Deputados em Brasília, o deputado estadual Serafim Corrêa do PSB aleitou que o desinteresse do governo federal pela manutenção dos incentivos fiscais às indústrias da Zona Franca de Manaus pode resultar em consequências severas para a preservação da floresta amazônica. Serafim representou a Assembleia Legislativa na audiência pública de autoria do deputado federal Bosco Saraiva do Solidariedade que teve como tema o sínodo da Amazônia e a relevância da Zona Franca de Manaus para a preservação ambiental e a sobrevivência dos povos da floresta. O deputado do Progressistas Álvaro Campelo cobrou resposta definitiva da empresa Amazonas Energia referente a situação de energia elétrica no município de Carapiranga. Segundo ele, mesmo com a chegada de três novos geradores após sua solicitação, o problema permanece. Álvaro Campelo também repudiou declarações de Paulo Guedes sobre a Zona Franca de Manaus. Após uma reunião de quase duas horas a portas fechadas com deputados estaduais, o empresário Francisco Dantas da Silva negou qualquer pagamento de profina a agentes públicos para assegurar contrato em serviços e transporte escolar com o estado. Ao fim da reunião, Dantas fugiu da imprensa, odeando por segurança sem responder a nenhuma pergunta. No último dia vinte e dois, o Ministério Público de Contas encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado uma denúncia de irregularidades no contrato de Dantas Transporte celebrado com a Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino com base na relação do dono da empresa. A presidente da Comissão de Educação da Casa Deputada Terezinha Ruiz do PSCB revelou que Dantas também não apontou nomes de dentro da cidade que estariam pedindo favores ilegais. Em agosto a indústria de motocicletas produziu cento e quatorze mil setecentos e trinta e oito unidades. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, ciclomotores, motonetas, bicicletas e similares a Braciclo, o volume foi oito vírgula nove por cento superior ao registrado no mesmo mês do ano passado, cento e cinco mil três anos e trinta e nove unidades e vinte e cinco vírgula um por cento maior na comparação com julho, noventa e uma mil setecentos e treze unidades. No acumulado dos oito meses do presente ano saíram setecentos e quarenta e três mil quinhenta e seis motocicletas das linhas de montagem das fábricas instaladas no polo industrial de Manaus, correspondendo a um crescimento de seis vírgula sete por cento ante ao mesmo período de dois mil e dezoito que foi de seiscentos e noventa e sete mil e noventa e duas unidades. Para Marcos Ferman, Fermanian, presidente da Abraciclo, o aumento do ritmo de produção é reflexo principalmente da maior oferta de crédito para o consumidor, o que resulta em mais financiamentos de motocicletas. O Conselho Regional de Economia do Amazonas do Correcom AM prepara em parceria com a Assembleia Legislativa do Estado um grande debate sobre a reforma tributária e seus impactos do modelo da Zona Franca de Banal. O evento está sendo organizado para os próximos meses e pretende envolver diretamente os atores responsáveis pela reforma em nível nacional. São esperadas as presenças de representantes do Senado e da Câmara Federal, além do próprio relator da proposta de emenda à Constituição da reforma tributária que tramita em comissão especial na Câmara, deputado Agnaldo Ribeiro, PP da Paraíba. Manaus vai ceder a Seminário Internacional de Direito Militar. Quem tem os detalhes é Jota Raio. Direito militar e direitos humanos serão temas de seminário internacional que vai acontecer em Manaus na primeira quinzena de outubro com a participação de seis países, Brasil, Colômbia, Peru, México, Portugal e Espanha. O evento organizado pelo Superior Tribunal Militar em parceria com a Escola Superior da Magistratura do Amazonas ESMAN é gratuito, aberto ao público em geral e as inscrições já foram iniciadas. De acordo com a jornalista Aciane do Vale, assessora de imprensa da ESMAN, o seminário terá uma abertura oficial em Brasília no dia sete de outubro e prosseguirá em Manaus nos dias nove, dez e onze no auditório do Centro Administrativo Desembargador José Jesus Ferreira Lopes, anexo a sede do Tribunal de Justiça do Amazonas, na Avenida André Araújo, bairro Aleixo. Grandes juristas, pesquisadores e militares dos seis países vão debater temas como o distanciamento entre a realidade e a proteção normativa em matéria de direitos humanos no Brasil, a atuação dos poderes e projeção das forças armadas, dimensão moral do direito, a utilização das forças armadas na segurança pública e os direitos humanos, entre outros assuntos. As pessoas interessadas em participar do evento podem se inscrever na página da escola da magistratura clicando no ícone ambiente virtual de aprendizagem e em seguida no banner do evento. Os certificados de vinte e quatro horas aula de atividades complementares serão disponibilizados no mesmo ambiente virtual. Entre os palestrantes convidados estão juristas como Suzana Inés Cataneda, da Suprema Corte de Justiça do Peru, Alfonso Fernandes Campo Amor, professor doutor da Universidade Complutense de Madri, na Espanha, a ministra do Superior Tribunal Militar, Elizabeth Guimarães, Ricardo Coelhar, ministro do Tribunal Superior de Justiça do México, Mário João Monte, professor catedrático da Universidade do Minho, em Portugal, Camilo Soares Aldana, magistrado do Tribunal de Justiça Especial da Colômbia e Javier Rincon Salcedo, da Pontifícia Universidade Raveriana de Bogotá, na Colômbia, entre outros palestrantes. Seis horas e dezessete minutos, policiais civis da delegacia especializada em crimes contra o meio ambiente e urbanismo, deflagraram nesta quarta-feira a operação Águas Brancas, no quilômetro trinta e cinco da M10, zona rural de Manaus. Foram constatados crimes de assoreamento de garapé, desmatamento, queimada e abertura de amostra sem licença ambiental. Ao todo, seis pessoas foram notificadas para prestar esclarecimentos. Polícia. Polícia. Alberto Pelegrini, temos informação de que aconteceu um acidente em frente ao conjunto João Bosco, Alina Torquato, Tapajós, sentido bairro envolvendo três veículos. Pois é, Paulo, vamos verificar essa situação, nos chegou também informação, falta a confirmação ainda, vamos já já trazer mais informações em relação a esse acidente. Aliás, ali nessa área da Socorro Tapajós, no trecho compreendido ao conjunto do senador João Bosco, até o clube municipal, tem sido palco de muitos acidentes. O que mais aconteceu, Alberto Pelegrini? Muito bem, Paulo Guerra, no pronto socorro João Lúcio. Tessadadas pelo corpo. Um homem de vinte e quatro anos de idade recebeu quatro tessadadas nas costas. Ele ficou ticado, vários golpes de tessado. As primeiras informações dão conta de que houve uma discussão entre ele e o vizinho. E o próprio vizinho, lá no bairro Zumbi dos Palmares, deu-lhe quatro tessadadas na costa do outro vizinho. Pronto, socorro, vinte e oito de agosto. Pense no plantão tranquilo. Plantão tranquilo durante as últimas horas na cidade. Entretanto, uma pessoa vítima de acidente de trânsito, queda de moto, deu entrada à tarde de ontem. Entre a vida e a morte, esse homem foi rapidamente operado, está com a perna quebrada e deverá ficar internado por vários meses naquela unidade de saúde. Outra pessoa vítima de acidente de trânsito, queda de moto, era por volta de dezenove horas e vinte minutos, quando o motoqueiro dava entrada naquela unidade de saúde no vinte e oito de agosto, mais pra lá do que pra cá. Ele já estava no bico do urubu. Mas graças, atenção, o empenho dos anjos da vida do vinte e oito de agosto, os médicos, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, fizeram de tudo para salvar a vida desse homem e conseguiram. É mais uma vida salva pelos anjos da vida do vinte e oito de agosto. Pronto, socorro João Lúcio, já falei, pronto, socorro Platão Araújo, agora em destaque. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, perna mancada na costela, o homem covardemente foi golpeado com uma paulada nas costas. Ele estava caminhando nas proximidades da feira do produtor, quando apareceu um inimigo dele e deu-lhe uma violenta paulada na costela. Ele queria puxar o ar, 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 e não conseguia. Parecia que ele já ia morrer, ar, ar, ar. Aí até que conseguiu puxar, ficou por ali, foi levado rapidamente ao pronto-socorro Platão Araújo. Ele chegou ruim, estava quase partindo dessa para pior, mas foi salvo pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. Olha a faca, olha a faca, olha a faca da morte. Uma facada na barriga foi o que recebeu um homem conhecido como Tiago. O seu Tiago é perigoso, o seu Tiago é perigosíssimo. Segundo as primeiras informações, o Tiago era elemento perigoso. Passando dali, passando pra cá, roubava um, roubava outro, até que ontem recebeu uma facada de um desconhecido. Ele deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo mais pra lá do que pra cá. O Tiago parecia que ia morrer, mas foi rapidamente salvo, foi rapidamente atendido pelos anjos da vida do pronto-socorro Platão Araújo. E o Tiagão, o Tiago já não corre risco de morte. O Tiago é todo calminho, ouve ali o Jornal da Manhã, mas com uma faca na mão é sujeito perigoso. O Tiago tem vinte e quatro anos de idade e é morador do bairro Jorge Teixeira. É agora as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, dois pilotos de cavalo do cão, partiram desta para pior. Você, meu amigo ouvinte motoqueiro, tá ouvindo o jornal agora? Cuidado ao dirigir, não vá fazer loucura no trânsito, senão você é o próximo aí pra pedra. Ontem, de ontem pra hoje. Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã, lá na rua Margarita, isso é bairro Nova Cidade, na zona norte de Manaus, o motoqueiro colidiu com uma caçamba. E adivinha quem levou a pior? O motoqueiro não resistiu aos experimentos. E morreu. Em um outro acidente de trânsito, em um outro acidente envolvendo um cavaleiro do cavalo do cão, um motoqueiro. Ele pilotava uma moto cento e vinte e cinco cilindradas, perdeu o controle da máquina e bateu na traseira de um carro na Avenida Dom Pedro. De tudo foi feito para salvar esse homem. Entretanto, devido à violência do impacto, ele não resistiu aos experimentos. E morreu. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, no último dia cinco de setembro, uma quinta-feira à noite, o homem estava com a sua banca de churrasco vendendo os seus produtos. Ele tinha também um ajudante, a mulher dele também ajudava na banca de churrasco. Quando, de repente, chegaram assassinos, possivelmente para matar o ajudante da banca. Eles atiraram. E um dos tiros pegou, pegou no peito do dono da banca de churrasco, que não tinha nada a ver com a situação. Desde então, ele estava internado no pronto-socorro João Lúcio, entre a vida e a morte. Ele tratava o duelo contra a morte. Mas, infelizmente, o trabalhador, o homem que estava trabalhando, vendendo o seu churrasco, infelizmente, acabou morrendo. O Instituto Médico Legal realizou, nas últimas vinte e quatro horas, cinquenta e seis exames de corpo de delito. Na permanência, no plantão, no IML de ontem para hoje, a dona Elisângela e o Jefferson. Eram eles que estavam tomando conta do livro da capa preta. Noite e madrugada, onde o passarinho da morte estava na garupa da motocicleta. O passarinho da morte, o motoqueiro pilotando e o passarinho da morte atrás. O pilotando, correndo, o motoqueiro correndo e o passarinho atrás. O resultado, dois motoqueiros partiram dessa para pior. Você, motoqueiro, dirija com cuidado, dirige com responsabilidade. Senão, o passarinho da morte vai na sua garupa. É contigo, Paulo Guerra. Loteria. Aqui na concurso cinco mil e sessenta e nove acumulou. A quadra saiu para cento e onze apostadores. Cada um vai receber quatro mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos. O Terno teve nove mil e trezentos e noventa e quatro apostas ganhadores com premissão de oitenta e um reais e quatro centavos. Dezenas sorteadas da quina, doze. Dezenove. Vinte e cinco. Cinquenta e quatro. E sessenta e um. Doze. Dezenove. Vinte e cinco. Cinquenta e quatro. E sessenta e um. A loto fácil saiu para um apostador de Fortaleza. Ele vai receber dois milhões e vinte e sete mil e oitenta e um centavos. Acertou as dezenas zero dois. Zero três. Zero quatro. Zero cinco. Zero seis. Zero oito. Zero nove. Dez. Quatorze. Dezesseis. Dezoito. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e quatro. E vinte e cinco. É o concurso mil oitocentos e setenta e mil oitocentos e sessenta e três da Loto Fácil. E finalmente a Mega Sena, concurso dois mil cento e oitenta e sete que voltou a acumular. A estimativa de prêmio para o próximo concurso no dia quatorze é de cem milhões de reais. Aqui na saiu para cento e vinte e quatro apostas, prêmio quarenta mil, seiscentos e dois reais e trinta e um centavos. A quarta teve dez mil e setenta e duas apostas ganhadoras com premiação de setecentos e quatorze reais e nove centavos. Dezenas sorteadas no concurso dois mil cento e oitenta e sete da Mega Sena. Dez. Onze. Dezesseis. Vinte e um. Quarenta e seis. E cinquenta. Dez. Onze. Dezesseis. Vinte e um. Quarenta e seis. E cinquenta. Seis horas e trinta e quatro minutos em Manaus. Voltamos às ruas da cidade com informações de Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra, muito bem, ouvinte do Jornal da Manhã, Paulo, para ratificar, aconteceu mesmo um acidente agora há pouco na Torcote Tapajós, no sentido de quem vai para o centro da cidade, bem em frente ali, a Escola Denizava Rivail, mais precisamente bem embaixo da passarela, Paulo, envolvendo um ônibus branco e um Classique Prata. Manaus Trem já está na área, já está trabalhando no local e com isso o trânsito deve ser liberado nas próximas, nos próximos minutos, Paulo, já tem, já tem sim uma pequena retenção devido a esse acidente na Torquato Tapajós, é no sentido de quem vai para o centro, Paulo Guerra. Seis e trinta e cinco. Esportes. Diligente de catorze clubes, seis da série A se reuniram com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, nesta quarta-feira em Brasília, para debater o projeto de lei que cria incentivos para que os clubes possam se tornar empresas. A proposta de autoria do deputado federal Pedro Paulo do dentro do Rio de Janeiro possibilita que time de futebol ou já associações em fins lucrativos se tornem sociedades anônimas ou limitadas, passando a ter sócios e investidores e podendo inclusive oferecer ações na bolsa de valor. O texto final ainda está em fase de formatação para começar a tramitar na Câmara Federal. Caso aprovado, segue para o Senado, onde o Senado Romário foi escolhido como relator. Organizada do Cruzeiro, protesta na toca, pede saída de jogadores e oferece cachaça como prêmio. A torcida declara apoio ao treinador Rogério Senne, cobra dirigentes e pede que Tiago Neves, Edilson, Egídio, Robinho, Henrique, Pedro Rocha, Cabral e Jadson saiam do clube. O Atlético Paranaense saiu em vantagem na decisão da Copa do Brasil contra o Internacional ontem à noite. Jogando na Arena da Baixada, a equipe da casa bateu o Clorado por um a zero na partida de ida da da final do torneio. A decisão da Copa do Brasil vai acontecer na próxima quarta-feira, às vinte e uma e trinta, no Beira Rio, lá em Porto Alegre. Para ficar com o título internacional, precisará vencer por dois gols de diferença, enquanto a Pesco Paranaense joga pelo empate. A competição não conta com o critério de gol fora de casa. Logo, se o Colorado vencer por diferença de um gol, a taça será decidida nos penaltis. Na Copa Verde, o Goiás se classificou ao derrotar o Luvendense por quatro a dois. Últimas notícias. Saem nesta quinta-feira dados em julho sobre o desempenho do setor de serviços. Em junho, o volume do setor caiu um por cento na comparação com o mês anterior, eliminando o ganho acumulado de zero vírgula quatro por cento, observado entre abril e maio, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Foi a quarta e mais intensa queda do ano. A Caixa Econômica Federal começa a liberar na sexta-feira o saque de até quinhentos reais de contas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para com a antista do Banco Nascido de Janeiro, abril. Este saque não tem relação com o saque aniversário que só começa a ser pago em abril de dois mil e vinte. O Brasil aumentou o número de universidades que entraram na lista do Times Higher Education, um dos principais rankings universitários do mundo, liderada pela Britânica Universal, Universidade Oxford, a lista deste ano tem quarenta e seis universidades brasileiras contra trinta e cinco no ano passado. O salto fez o Brasil passar de nono para o sétimo país com maior número de universidades na lista, deixando para trás nações como o Chile, a Itália e a Espanha. Todas as onze novas instituições brasileiras foram classificadas na faixa de margem mil e um. A classificação é feita em grupos a partir da posição duzentos. Melhor do país há pelo menos oito anos, neste ranking, a Universidade de São Paulo manteve a posição nesta edição. A segunda melhor do Brasil é a Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo. Astrônomos encontraram vapor d'água pela primeira vez na atmosfera do planeta K218B, localizado em uma zona habitável do espaço. Esta é uma nova etapa para a busca de vida fora do sistema solar. Encontrar água em um mundo potencialmente habitável nos aproxima de uma resposta para a pergunta fundamental, a terra única, disse Ângelos Tsiaras, coautor de pesquisa e professor da University College of London. Representante dos palestinos e de outros povos árabes condenaram a promessa feita pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, na terça-feira, de anexar um terço da Cisjordânia, caso seja reeleito. Ele afirmou que a região do Vale do Rio Jordão e o Norte do Mar Morto, que fazem parte dos territórios palestinos, serão incorporados. O negociador-chefe dos palestinos, Saeb Erekat, disse na terça-feira à noite que se Netanyahu executar esse plano, ele vai enterrar qualquer chance de paz entre palestinos e israelenses. Ele disse ainda que uma anexação unilateral dos territórios é um crime de guerra. No Cairo, o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Abudgate, condenou o plano dos israelenses que foi classificado como uma nova agressão por parte de Israel, uma violação da lei internacional e das regras da ONU. Em entrevista ao jornalista Kennedy Alencar, Ciro Gomes criticou a campanha Lula Livre. Pergunta pro nosso povo qual é a centralidade pra catorze milhões de desempregados. Eu acho que isso não tem centralidade nenhuma. E, Baleia, que ele não é um preso político, não tem nada de inocente. Ciro Gomes também disparou críticas contra Dilma Rousseff. Não é possível que o PT queira pagar o desastre que aconteceu com a Dilma. A Dilma desastrou o Brasil, disse ele. Seis horas e quarenta e três minutos. Relator da Lava Jato no TRF quatro entrega voto na apelação de Lula no processo do sítio de Atibaia. Jogo dentro ainda não está marcado. Lula foi condenado a doze anos e onze meses em primeira instância e tenta reverter pena em apelação. Após voto de relator recurso encaminhado para o revisor. E o voto é para a criminalização de Lula. O ex-presidente foi condenado a doze anos e onze meses em primeira instância nesse processo, corrupção passiva, ativa e lavagem de dinheiro em fevereiro deste ano. Seus advogados recorreram para absorver Lula. O Ministério Público Federal, por sua vez, recomenda aumento de sentença. A acusação trata do pagamento de propina de pelo menos cento e vinte e oito milhões de reais pelo Odebrecht, de outros vinte e sete milhões por parte da OAS. O relator da reforma da Previdência no Senado Federal, Tasso Gereissati, confirmou que irá tirar duas mudanças que fez no texto principal e transferi-los para a chamada PEC paralela. A decisão tem o objetivo de evitar que o texto volte para a Câmara ou seja contestado judicialmente. Os pontos que serão retirados da proposta principal são os que colocam na reforma os trabalhadores informais e o que amplia para estados e municípios a possibilidade de criar contribuições extraordinárias. O Senado aprobou nesta quarta-feira um projeto que altera a lei geral de telecomunicação de mil novecentos e noventa e sete. A proposta segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Entre outros pontos, o projeto permite as concessionárias de telefonia fixa a mudança de contrato de concessão para autorização, estabelecendo o mesmo tipo de contrato na prestação de telefonia celular. Na prática, com a mudança de contrato, as empresas deixarão de ter obrigações previstas no regime de concessões, como investimentos em telefones públicos, os orelhões. As emissoras de rádio e televisão ficam desobrigadas de contribuir para o fundo de universalização dos serviços de telecomunicações. O Ministério da Educação anunciou nesta quarta-feira que vai desbloquear três mil cento e oitenta e duas bolsas de pós-graduação dos cursos mais bem avaliados pela coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, o CAPES. A liberação vai custar vinte e dois vírgula quatro milhões no orçamento de dois mil e dezenove da pasta. Antes do anúncio desta quarta-feira, o MEC e a CAPES já tinham anunciado em três oportunidades o bloqueio, o congelamento ou o corte de onze mil oitocentos e onze bolsas. Bom, a liberação das margem de três mil desta quarta, outras oito mil seiscentos e naventos e seis bolsas continuam suspensas. O presidente Jair Bolsonaro descartou em mensagem no Twitter a requeriação da contribuição provisória sobre movimentação financeira ou aumento da carga tributária. E repercutiu ainda a exoneração do ex-secretário especial da Receita Federal, Marcos Sintra. De acordo com a publicação de Sintra, do cargo, a saída de Sintra e do cargo está ligada à defesa que o agora ex-titulado da Receita fazia da criação de um novo imposto sobre movimentações financeiras. Paulo Guedes exonerou a pedido o chefe da Receita Federal por divergências no projeto de reforma tributária. A recriação da CPMF e o aumento da carga tributária estão fora da reforma tributária por determinação do presidente, escreveu Bolsonaro. O Supremo está preparando sequência de julgamentos decisivos para Morbo e Alava Jato. Na avaliação de ministros, a maioria a favor de teses contrárias à operação como suspeição de ex-juiz e prisão em segunda instância. Lula está prestes a ser condenado e a segunda instância deverá ser votada de novo no Supremo Tribunal Federal. Pela segunda vez, seis horas e quarenta e sete minutos em Manaus. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quinta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Bolsonaro demitiu Sintra porque a discussão sobre CPMF se tornou pública demais, diz Mourão. A Folha de São Paulo. O AF relata movimentação atípica de dois e meio milhões de reais em conta do deputado Davi Miranda. O Estado de São Paulo. Aratul da Lava Jato já tem voto pronto para julgamento de Lula no caso Sítio. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Gang usa pitbull para decepar pênis de homens suspeitos de estupro. Valor econômico. Governo articula novo banco para indústria de defesa. Estado de Minas. Procurador do salário miserê de vinte e quatro mil pede licença do Ministério Público. Jornal do Comércio lá no Recife. Região da Itália de três mil dá três mil reais por mês. Aqui morar em cidades vazias e montar negócio. Fortaleza Diário do Nordeste. Moradores do Monte Castelo no Ceará se surpreendem com pontos brancos voando no céu. Porto Alegre zero hora. Ronaldinho e Assis fazem acordo de seis milhões para receberem passaportes de volta. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje e termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zeguideg, J.A. e Valdino Castro e Alberto Pelegrini. Trabalhos técnicos de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. A apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã às cinco horas e quarenta e cinco minutos. Vinte e quatro horas. Difusora FM. Vinte e quatro horas. Vinte e quatro horas. Outro das horas.